O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar Ele tem por mim um grande amor Em campos seguros me faz deitar O Senhor é o meu pastor e nada irá me faltar Ele é quem renova o meu vigor Em justos caminhos me faz andar Mesmo que eu tenha que um dia enfrentar Problemas inutas e possa sofrer Se o inimigo quiser me abalar Com suas mentiras tenta me prender Não vou...